Oi pessoal do canal, tudo bom? Para quem acompanha o meu canal desde que eu comprei esse Polo vai se lembrar que no vídeo de apresentação dele eu reclamei do barulho interno que o carro fazia, principalmente na estrada em velocidades mais altas, aí é 100, 110, 120 km por hora é um ruído alto, até porque o giro do motor é alto por causa do câmbio curto mas eu tive a oportunidade de comparar com outros carros alguns inferiores, outros superiores ao Polo, como por exemplo um Gol G6 1.0 que usa o mesmo câmbio desse carro aqui, a mesma relação de marchas e um motor EA111, e na estrada ele é mais silencioso que o meu Polo eu também comparei com um Nissan Tida, um Peugeot 307, um Fiat Stilo e um Golf MK7, todos eles são silenciosos, você viaja assim, dá para conversar tranquilo eu já acho o ruído do meu carro bem alto então o vídeo de hoje vai ser sobre isso, eu vou diminuir o ruído interno desse carro que jeito que eu vou fazer isso? aqui na frente do carro existe a parede de corta-fogo que ela separa o cofre do motor da cabine do carro e aqui existe um feltro, um isolante acústico qual que foi a minha ideia? eu comecei a comparar o isolante acústico dos outros carros com o meu e aí no ferro velho eu encontrei o de um Polo 2010 se vocês olharem o do meu carro estão vendo que ele é azulado? ele é só o feltro, não tem um acabamento já o do que eu comprei do Polo 2010 ele já tem um acabamento cinza mais ou menos na cor do carpete só não tem a mesma textura e ele é bem mais grosso então qual que é a minha ideia? fazer uma camada dupla ou seja, deixar o meu isolante original e colocar mais um porque pelo que eu desmontei lá no Polo foi eu que tirei a peça no ferro velho tem bastante rosca onde vai as presilhas então sobra e se esse vídeo está indo para o ar é porque deu certo agora eu vou mostrar para vocês o isolante que eu comprei e esse é o anti-ruído da parede de corta-fogo do Polo olha para vocês verem ele veio ele veio inteiro mas claro que não vai ser possível encaixar ele todo assim inteiro porque tem alguns lugares que não dá para mexer por exemplo, aqui existe o buraco onde passa a tubulação do ar-condicionado eu não vou desligar o ar-condicionado para encaixar isso aqui então na hora lá eu vou ver a melhor forma de cortar ele para poder encaixar mas olha como ele tem esse acabamento coisa que o meu não tem como ele é firme e o feltro igual ao meu está aqui atrás esse é o código original da peça e como vocês podem ver ele tem esse tampãozinho aqui por que isso? esse feltro esse isolante ele veio de um Polo iMotion então não tem o pedal da embreagem por isso que tem aquilo ali mas olha, ele está bem conservado bem inteiro e essas peças elas são muito baratas porque em ferro velho o pessoal geralmente quer vender porta farol capô paralama não é uma coisa muito costumeira vender anti-ruído mesma coisa aqueles chicotes que eu compro então são coisas que custam baral e fica a dica limpem eu peguei uma bucha e com a parte amarela porque senão ele começa a desfiar estão vendo? eu passei por tudo e sequei com um pano olha a cor que ficou a água está vendo? fazia tempo que esse Polo está lá tudo então antes de instalar tem que limpar só que não adianta lavar senão isso aqui vai se desintegrar esse é o feltro novo que eu comprei não quis pegar o do Polo que tinha no ferro velho porque estava muito empoeirado então não quis ir lá comprar ele esse daqui ele tem 1,60m de largura e o metro dele custa 20,00 então eu comprei 2 metros aqui eu peguei o tapete acertei ele aqui no feltro eu vou usar ele como como mestre aqui está dando 7cm nessa ponta aqui está dando 20 para cá eu vou cortar com mais 20 e para lá com 30 vocês podem ver que eu dobrei o feltro no meio ele vai dar praticamente 1 metro certinho e a outra parte daí eu uso no banco de trás em alguns lugares que eu quero fazer para começar o serviço a primeira coisa que eu vou fazer é desmontar esse console central aqui é bem simples é só puxar aqui e aqui eu jogo um banco para frente e outro para trás para ficar mais fácil e aqui eu só pego e puxo saiu aqui ele é todo encaixado vocês podem ver e aí ele olha como ele sobe fácil quando está um banco para cada lado e aí é só eu pegar e passar ele por aqui pronto feito isso tem esse outro encaixe aqui então eu venho tem esse tapetinho vou tirar o tapetinho ali tem dois torques T20 estão vendo eu vou soltar esses parafusos e aqui também é só encaixado só chegar e puxar pronto já soltou também para não estragar essa coifa eu tenho o costume de vir aqui por baixo colocar a mão sentir a peça que ela tem os grampos e empurrar ela para cima assim ela não não quebra estão vendo ela subindo aqui eu achei um grampo e subi ela e aí o resto ele vem quando eu puxar aqui aqui dentro tem um encaixe da tomada 12 volts então tem que tirar vou soltar esses parafusos e já mostro essa é a peça depois de solta sai aqui a coifa e aqui esse é o encaixe não tem segredo é só apertar essa aba aqui e ela vai sair eu voltei o banco para trás passei ele ali e aqui ela já saiu inteirinha na minha mão sem segredo feito isso feito isso agora eu vou soltar esses parafusos torx T20 aqui e esses aqui que são o que segura essas abas laterais depois eu solto esses dois aqui e aqui na lateral tem dois velcros de cada lado do outro lado também é igual então é só desencaixar certo aí para cá também tem dois torx T20 e aqui atrás o freio de mão mais dois torx T20 depois que eu soltei esses parafusos aqui eu soltei três parafusos que vão aqui de baixo torx T20 também do outro lado a mesma coisa estão vendo agora é bem simples é só pegar puxar essa peça também tirei a borracha que vai ali e aqui ela tem esse encaixe então eu jogo ela para fora e ela vai sair bem tranquilo aqui mesma coisa já saiu também já vi isso bem rápido não dá dez minutos está tudo desmontado e agora essa peça aqui ela está ela está livre só tem que começar desencaixando ela por aqui pela parte do cinto de segurança aí aqui ela também é dividida vocês podem ver ok e trazendo ela para trás estão vendo como é que ela vai saindo ela tem que passar aqui pela alavanca o freio e pronto saiu manda ela aqui para trás até é bom para aproveitar para dar uma limpeza e olha como que fica essa é a visão do do polo tem os acabamentos agora vamos continuar o serviço agora que foi removida a parte central tem que remover as laterais então eu vou começar estão vendo aqui essa é a alavanca do capô e bem aqui atrás tem uma presilha aqui então eu vou pegar uma chave de fenda vou puxar ela para trás e vou sacar a alavanca para remover esse acabamento aqui a peça já removida não tem segredo é só desencaixar esse encaixe aqui desse pequeno encaixe aqui puxa aqui um pouco para cima ela vai desencaixar aquela orelha ali estão vendo eu só tirei um aqui só para ela desencaixar mesmo depois puxar isso aqui para trás não tem segredo ele já está liberado já dá para ver ali o carpete sem erro agora eu vou fazer o mesmo do outro lado com a vantagem que o outro lado não tem a alavanquinha do capô chegando aqui na área dos pedais com uma chave de fenda maior eu vou pegar aqui e vou soltar duas presilhas que tem aqui que soltam essa essa capa de proteção dos pedais aqui e ali daí ela já vai sair para liberar de vez o carpete aqui do chão também vou remover o tapete aqui a peça já removida olha os pedais lá como ficam coluna de direção e essa arruela do limitador ali também eu também removi assim ele solta tudo aqui já está livre agora é fazer do outro lado desse lado aqui eu também já removi agora para ter mais facilidade para trabalhar eu vou remover o porta luvas então aqui são três parafusos contando com o do batente torx T20 e aqui embaixo mais três e quando eu estiver retirando no meu caso eu tenho a luz do porta luvas então na hora que ele der uma deitada eu desencaixo a luz por cima porque ela tem aquela aba que mexe aqui na tampa e retiro ela e tiro o plug porque ela não passa por causa de uma aba que tem aqui então vou fazer isso para poder mostrar olha a luz ali então vou pegar ela aqui por essa aba e vou isso aqui esquenta então é bom desligar também olha ela empurrei lá dentro ela já caiu aqui eu venho e puxo aí o conector dela está aqui dentro é só desencaixar e aí o porta luvas sai agora chegou a hora de eu soltar os bancos são quatro parafusos multidentados de 10 milímetros então eu comprei um soquete esse daqui da Robust paguei R$23 nessa peça vou pôr na minha catraca eu jogo o banco para trás solto aqui solto aqui estão vendo ali depois eu mando o banco para frente e aqui atrás do carro tem mais dois um aqui e outro aqui no canto então eu vou soltar os dois bancos do carro para remover esse carpete soltar esse resto desse acabamento para poder colocar uma camada mais grossa de feltro aqui embaixo e esse aqui é o polo sem carpete sem banco sem nada olha como ficou aqui como eu tinha mostrado no começo do vídeo depois que tira ali a peça e desencaixa aqui é só vir trazendo tem dois encaixes aqui aqui tem uma presilha só puxar isso aqui para fora com a porta aberta e sacar e sacar não tem segredo bem simples o banco aqui também não tem segredo é só puxar o encosto tem um araminho aqui é só puxar fora de cada lado e olha está bem sujo eu estava instalando esse volante esse rádio então tem bastante fiato de fio vou aproveitar para dar uma limpada e agora eu vou remover esse carpete para fazer o um reforço do isolamento acústico aqui do carro vou começar tirando ele por aqui por trás desencaixando ele aqui dos encaixes do banco estão vendo pronto e ele já já está fora depois aqui é só pegar ele e vir trazendo olha como que sai só que eu vou precisar das duas mãos para desencaixar do resto aqui e puxar ele para trás e esse é o polo sem carpete vocês podem ver que ele tem um isolamento acústico com feltro tinha esse daqui no ferro velho também para comprar mas estava muito empoeirado então eu comprei feltro novo mas é um feltro bem fino olha embaixo dele tem um pouco de sujeira mas nada demais como é que está o duto do ar traseiro aqui tem mais um sujeiro aqui nada nada sério vou dar uma limpada nesse interior aspirado para poder cortar o o carpete novo e aqui está o carpete do polo esse daqui é o isolante acústico e aqui está o isolante original do carro vocês podem olhar aqui existe uma presilha nessa reta para cima atrás da caixa ali do ar tem outra presilha e aqui tem um aqui tem outro e ali em cima aqui atrás tem outro também por que que eu estou mostrando isso essa tubulação aqui do ar ela pega aqui atrás que é a que traz ar para cá e atrás aqui do painel então esse isolante ele tinha essa altura mas aqui eu cortei ele olha eu estou cortando e ajustando porque como eu vou pôr uma camada dupla vai ficar o original mas esse vai ficar grosso e esse daqui é a presilha lá de cima essa presilha ela funciona assim é só soltar com a mão mesmo só que ali tem que pôr a mão e fica apertado e como tem bastante canto vivo ela não vai encaixar perfeito então eu estou acertando para que ela encaixe um outro detalhe é que ali tem a parte do radiador do ar quente que é onde está essa espuma ali redonda e mais para cima o ar condicionado onde vai o ar quente encaixa bem onde vai o ar condicionado já não encaixa tão bem então ela não não chega total ali dentro por isso que eu estou recortando eu até pensei em desmontar esse painel todo mas como é tudo grudado ali não adianta querer mexer teria que soltar toda a caixa de ar então eu vou terminar de adequar ela aqui e vou entrar com ela para encaixar e esse aqui é o resultado da peça encaixada olha lá com a presilha aqui não tem presilha porque ela não ela é só uma rosca agora eu vou por a outra aqui aqui em cima já está a outra presilha também olha lá ficou zero aqui do lado do motorista eu só coloquei desse lado olha como ela está ali só falta montar a capa agora eu passei um pano ali de baixo falta terminar de limpar o pedal porque é muita coisa então eu fiz só esse pedaço aqui onde não tinha acabamento é tudo muito justo ele passa ali onde vai o chicote da gateway do carro olha gateway ali então eu fiz esse trecho e agora para para ficar um serviço bom eu vou colocar um feltro aqui nessa parte dos dois lados e esse é o resultado da segunda camada de feltro colocado olha a primeira é o original do carro eu só recortei aqui onde vai o trilho e onde vai os acabamentos porque depois o acabamento não encaixa então ele tem que ficar nessa borda na hora que o carpete encaixar ele baixa tudo recortei aqui ele dá a volta aqui dá a volta aqui e ali e eu deixei sempre um pouco abaixo do outro para como eu posso dizer na hora de encaixar o carpete fica legal esse aqui é o que eu comprei original lá no ferro velho as duas camadas olha como ele ficou e tudo que saiu de retalho daqui eu estou aproveitando ali perto da parede de corta fogo porque que eu estou fazendo isso o isolamento acústico do polo no rodar para som ele não é ruim às vezes eu ouço o som um pouco mais alto aqui dentro e ele não vaza para fora não incomoda com os ruídos fechados mas o barulho do motor principalmente em velocidades mais altas tem hora que parece que o motor está aqui no banco do passageiro do meu lado e é isso que me incomoda então tudo isso aqui que eu estou fazendo o propósito principal é eu eliminar uma parte do barulho produzido pelo motor porque de resto no rodar em si eu acho o meu carro até que silencioso agora eu vou fazer do outro lado para ficar legal também para fazer o filtro de trás eu tirei ele estava bem fácil só puxar e eu coloquei ele aqui vou cortar ele igual aí é só pôr e esse é o resultado do isolamento acústico pronto tudo que sobrou de pedaço grande por exemplo aqui eu coloquei por baixo e aqui eu coloquei tiras grandes principalmente ali em cima eu fiz um enxergo estão vendo ali embaixo tem mais um pedacinho que é onde fica o calcanhar então ele vai afundando vai marcando o tapete então eu coloquei uns a mais e conforme eu for pisando ele vai cedendo agora é pôr o carpete de volta montar tudo e testar e esse é o resultado do carro montado novamente tudo original como era antes tudo perfeito e fica algumas dicas a primeira com o carro como o carro já vai estar tudo desmontado o acesso é fácil veja os tampões do assoalho porque às vezes chove e o seu carro fica com cheiro de cachorro molhado muitas vezes é porque passa um pouco de água umidade embora o polo tenha aquele antirruído plástico também mas a idade vai fazendo com que as coisas ressequem então passa um pouco de água molho o feltro e fica aquele cheiro de cachorro molhado dentro do carro no meu caso tinha um tampão que estava começando a descolar aqui atrás eu peguei uma manta asfáltica autoadesiva e colei é o mesmo tampão daquele vídeo que eu troquei os tampões do porta-mala ali da caixa do estepe então não tem erro é tampão barato custa 5 reais na concessionária se precisar trocar no meu caso não precisou é só pegar passar um pano ali e colar a manta um outro detalhe como aqui foi colocado aquele uma segunda um segundo isolante acústico de um polo mais novo ficou uma camada dupla olha ali para vocês verem estão vendo e aqui a mesma coisa coloquei metade mas ele está ali o que acontece essas peças de acabamento da coluna que são as primeiras antes de fazer o restante do acabamento elas tendem a ficar mais para cá e não querem encaixar então com a tesoura tem que acertar esses filtros esses isolantes para que a peça encaixe sem forçar tudo aqui tem que voltar ao que era antes de maneira perfeita e sem forçar aqui no console central a mesma coisa tudo aqui tem que encaixar de maneira perfeita porque se esse plástico de baixo ficar forçando os grampos aqui dessa peça do porta copos aqui ali da tomada 12 volts da coifa do câmbio nada disso daqui vai encaixar direito os encaixes a parte de velcro que cola ali atrás do painel então tudo aqui tem que ser ajustado às vezes fazendo o corte na diagonal no feltro para que a peça entre e encaixe como ela é de fábrica mas no geral ficou muito bom ficou tudo montado bem silencioso não ligue para esses mosquitins finalzinho de tarde aqui é complicado mas olha e agora eu vou mostrar para vocês o resultado de todo esse trabalho eu baixei um aplicativo que chama decibelímetro aqui no celular eu não tenho um decibelímetro profissional e detalhe esse teste não pode ser feito sozinho porque além de ser perigoso é proibido por lei dirigir e mexer no celular então o correto é fazer em duas pessoas e em silêncio eu coloquei ele aqui nessa posição com o microfone virado para a parede corta fogo do carro ali por que isso? porque o ruído do motor viria direto sem nenhum obstáculo porta luvas painel painel central nada então ele foi aqui com o microfone apontado para lá que é o que é usado para o sensor do decibelímetro coloquei ele aqui para tirar as medidas e teve uma hora que eu coloquei ele no chão no chão ele pega também o ruído de baixo e tudo para vocês terem ideia a 120 por hora ele chegou a 81 decibéis aqui e agora eu vou mostrar para vocês o resultado de todo esse serviço que na minha opinião valeu muito a pena então eu tirei essas quatro medidas com o carro em neutro parado a marcha lenta dele é mais ou menos 700 RPM a 80 por hora em quinta o meu carro está a 2.500 RPM o câmbio do meu polo é bem curto então pode ser que tenha uma variação no carro de vocês a 100 por hora em quinta o meu carro está a 3.300 RPM e em quinta a 120 por hora ele está a 3.900 e essas foram as medidas antes e depois de eu fazer todo esse trabalho aqui a moda é o valor que mais aparece no decibelímetro porque ele oscila constantemente mas em alguns momentos ele para com um valor fixo porque também tem se você passa em algum obstáculo na estrada tipo um remendo uma pedra alguma coisa então ele ele varia muito entre 29 e 31 em ponto morto com o carro em neutro parado o que mais apareceu era o 29 depois ele foi para 24 e 27 com isolamento acústico ficou em 25 em 80 por hora foi o que menos mudou ele ficou entre 63 e 65 e o que mais apareceu foi 64 depois ele ficou entre 62 e 64 o que mais apareceu foi 63 por que que eu que eu penso que não mudou muita coisa inclusive no meu ouvido também não mudou já em velocidades altas ele mudou bastante e em marcha lenta eu também percebi o carro mais silencioso mas a 80 por hora é uma velocidade baixa então o giro do motor também está baixo e tem a questão do vento porque o vento ele corta a carroceria em velocidades mais altas tanto que em velocidades bem altas o 110 120 130 o carro chega a subiar porque o vento bate na coluna e esse atrito gera um ruído então a 80 por hora é uma velocidade quase que neutra porque o carro está na velocidade baixa o motor também está num regime de giros baixos e como o carro está passando o ruído está ficando para trás então ele não bate com tanta força pelo menos esse é o meu pensamento a 100 por hora ele ficava antes em 69 e 71 e o que mais aparecia era 69 e depois ele ficou entre 66 e 69 mas o que mais apareceu foi 67 esse 69 ele deu um pico uma vez só assim como esse 72 do 120 mas como eu vi eu tenho que anotar para ficar uma coisa correta e a 120 por hora antes ele ficava entre 73 e 76 e agora ele fica entre 69 e 72 vocês podem ver que a moda antes era 74 e agora ela fica 70 e 71 porque quando eu olhei a 120 o carro já estava quase a 130 quando eu olhei no velocímetro aqui então eu anotei mas ele sempre ficou variando 70 71 70 e 71 então eu anotei foi o que mais variou mas aqui dentro do carro a diferença é absurda eu estava por exemplo a 120 numa castelo ia conversar ia ouvir uma música tinha que falar alto tinha que subir o volume da música parecia quase que o passageiro aqui era o meu motor EA111 agora não agora é tranquilo dá para conversar numa boa o que se ouve como eu falei é o ruído do vento cortando a lataria do carro como o aplicativo ele é sensível ele pega tudo por exemplo se eu estiver tirando a medida da marcha lenta aqui na rua e passar um carro do lado esse valor já sobe bastante então eu tive que fazer numa hora que o movimento estivesse fraco mas na minha opinião valeu demais a pena ficou 40 reais do feltro que aquele lá do corta fogo ele é barato mas eu ganhei o meu achei muito legal isso embora não tenha podido aproveitar ele 100% porque eu aproveitei metade aqui e aqui só um pedaço como eu mostrei porque é muito pedal é muita coisa mas valeu muito a pena e eu gastei mais 23 reais da peça para soltar o banco do soquete multidentado 10mm então tudo deu aí 63 reais mas a viagem porque aqui em Piraújo não tinha nada nem o feltro eu fui buscar tudo em Ourinhos e está concluído o nosso vídeo de hoje se você gostou desse vídeo deixe o seu like ou deixe o seu dislike se você não gostou comente o que você achou se você chegar a fazer isso no seu carro comente se teve mudança se valeu a pena o investimento e o tempo gasto e se inscreva no canal se você quiser ver mais vídeos de melhorias do carro um abraço e até o próximo vídeo